Se você está com medo de comprar o Virtual Boots, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família que está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego. Eu tenho certeza que você já engoliu sapo várias e várias vezes. Você pensa logo na sua família, de que forma valeu o seu pão de cada dia, de que forma valeu o seu alvo e feijão para a sua mesa. Se está difícil trabalhando, quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho, tinha vontade de ter minha dependência financeira. Os meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bunda melhor para os meus filhos. Eu estava há quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho, se eu morro no final do túnel, uma situação muito difícil. Eu comecei a pesquisar algo na internet que pudesse me ajudar a ver se é virtualboot. Confesso para você que fiquei desconfiado. Na mesma forma que você está desconfiado aí, será que funciona? Será que vale a pena? E comecei a pesquisar mais a fundo e vi vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você, que começou como renda extra. E eu só vivo e desse mercado. Isso chamou muito minha atenção, me deixou muito balançado. Recorrei a minha esposa para poder saber a opinião dela, do que ela achava. Ela não soube muito o que me dizer. Estava fora da tendência do mercado, não acreditava muito nessas coisas. Mas mesmo assim, todos os dias eu chegava do trabalho, sentava na frente do notebook e comecei a pesquisar para poder entender. Porque é muito importante a gente, quando quer entrar em algum mercado, a gente entender para a gente não entrar cego de tudo. Aí a minha esposa viu meu esforço, me chamou para poder conversar e falou uma coisa para mim muito importante e interessante. Amor, você está querendo comprar esse virtual boot? Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar de vida e a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência. E vida é que segue. Acabei criando coragem e comprei o virtual boot, beleza? Mas antes de falar do virtual boot, eu quero revelar grande mentira para que você não fique frustrado, ou frustrado com aquela sensação horrível que você jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Se você está achando que você vai comprar o virtual boot, que você vai apertar um botão mágico, você vai ganhar todas as apostas, vai encher sua conta bancária de dinheiro, esse virtual boot não é para você. É muito importante e interessante você saber que esse mercado é de alto risco. Tanto você pode perder, tanto você pode ganhar. Você tem um sistema artificial que vai dar as entradas, vai fazer tudo para você passo a passo. Tem vídeo-aulas ensinando como é que funciona, a se cadastrar na plataforma, mas não é ganhar dinheiro fácil como falam por aí. É muito importante você saber esse detalhe para que você não fique frustrado, beleza? Esse virtual boot está sendo sucesso internacional. Você escreve aí no Google, virtual boot, vai aparecer vários sites falsos. Se você não quer ir no site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do robô para você comprar com segurança, beleza? Para eu comprar com segurança, eu tinha maior receio de comprar alguma coisa pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí, né? Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 20 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis, beleza? Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de te falar, no ato da compra, você tem que colocar seu e-mail corretamente, beleza? Porque todo o acesso do robô é por e-mail. É importante que você olhe em uma, duas, três vezes se for possível, você está colocando tudo certinho para você não ter nenhum tipo de problema, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada. Tive algumas conquistas que eu tenho certeza se eu trabalhasse de carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho, 2004, 2005. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia. Estou conseguindo botar um dinheiro no canto para qualquer emergência que os meus filhos hoje pedem. Eu consigo dar. Virtual Boot é super didático, muito fácil de mexer. Tem um suporte no WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Isso é muito importante aí. O suporte no WhatsApp aí para você tirar as suas dúvidas, beleza? Ele é um sistema inteligente, como eu falei. Ele vai dar a entrada na hora certa, vai dar a saída, beleza? Não tem dificuldade. E tem vários videoaulas ensinando todo o processo para que você não fique perdido, beleza? Se você está na dúvida para comprar o Virtual Boot, tenho certeza que você já conversou com alguém, né? A pessoa já o bota logo para baixo usando a palavra negativa. Deixa isso para lá. Isso é para ganhar dinheiro do povo. Isso não presta. Meu amigo, minha amiga, quem está falando aqui para você é um camarada que não se acaba desse mercado. Hoje eu mantenho a minha família aí com esse robô aí, Virtual Boot, beleza? E uma coisa que é importante, como eu falei lá no início do vídeo, não é ganhar dinheiro fácil, né? Ganhar dinheiro na noite por dia e nem apertar um botão mais que enche essa conta bancária de dinheiro, beleza? É um processo muito diferente. É um mercado de alto risco. Tanto você pode perder quanto tanto você pode ganhar, beleza? Se eu liga em jeans, em qualquer palavra errada, me perdoa, só venho aqui na intenção de te ajudar para você saber toda a verdade, beleza? Um abraço. Fica na paz.